Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo maravilhosamente bem. Estamos aqui para mais um RNK, o programa que ensina vocês a fazer uma redação perfeita para o Enem. O tema de hoje é as redes sociais como meio de ativismo. Um tema super legal, super relevante. E para vocês baixarem a redação completíssima sobre esse tema, é só buscar o link aqui na descrição e baixar. Galera, aproveitem também para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para vocês estarem sempre por dentro das nossas novidades. E já que a gente vai falar sobre a importância das redes sociais, aproveitem e sigam o Descomplica nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok, Spotify... Bom, pessoal, para a gente falar sobre as redes sociais como meio de ativismo, a gente vai seguir quatro etapas. A primeira delas é o fluxo de ideias. A segunda é a contextualização. A terceira é a estruturação do texto. E a quarta é o impacto. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos então falar sobre a primeira etapa, que é o fluxo de ideias. É nesse momento em que a gente pensa sobre o tema, né? A gente vai se deparar ali com a frase tema, ou seja, sobre o que a gente vai ter que escrever. E cada mínima palavrinha presente ali é importante. A gente não pode ignorar nenhuma delas. Beleza? Além da frase tema, vocês também vão encontrar os textos de apoio. Eles também não devem ser ignorados. Por quê? Porque eles vão te dar um direcionamento. Eles vão te dar mais ou menos o que a banca espera ali que vocês falem sobre o tema. Ah, mas eu preciso usar aquelas informações então, Bruna? Não. Você não é obrigado a usar o que o texto de apoio te dá. Você pode pensar sozinho e usar as suas próprias ideias, que inclusive é bem mais interessante. Então, quando a gente se depara com o tema as redes sociais como meio de ativismo, como modo de ativismo, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no potencial das redes sociais atualmente, né? É óbvio que as redes sociais, a internet como um todo, ela tem um potencial de alcance muito grande. Então, a gente não pode ignorar mais nada que esteja relacionado a isso na nossa contemporaneidade. Então, se antes elas não existiam e todas as formas de manifestação eram lá, na rua, né? Enfim, agora elas têm um grande papel, um papel muito importante. Porém, tocando nesse ponto sobre a questão das manifestações nas ruas e tudo mais, a gente acaba tendo um problema associado a esse ciberativismo, né? Que é, muitas vezes a gente se contenta apenas em manifestar pela internet e se esquece de, de fato, cobrar, reivindicar, ir às ruas, atrapalhar para que mudanças sejam, de fato, realizadas, né? Então, aqui você tem três caminhos para a sua tese. Você pode ou estar super de acordo, elogiar bastante o ciberativismo, ou você pode problematizar isso, né? Dando a entender que as manifestações nas ruas são mais importantes, mas nunca também descartar 100% a importância da internet nesse cenário. Ou, o que eu acho que é mais legal ainda, você pode usar a dialética. Mostrar que as redes sociais são fundamentais para organizar, para manifestar a insatisfação com determinados temas, né? Mas que ela sozinha não é suficiente e que a gente tem essa tendência de curtir, compartilhar, escrever um textão e se sentir pleno depois, né? E achar que já fizemos a nossa parte e que agora está na mão, está nas mãos das outras pessoas, certo? Então, você tem esses três caminhos aí para seguir como tese. E como contextualização, enfim, a gente pode pensar em fatos que tenham repercutido, manifestações que tenham ganhado grande visibilidade a partir das redes sociais, a própria Primavera Árabe, as recentes manifestações antirracistas, né? Então, tudo isso pode entrar aí para ilustrar a nossa redação, beleza? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, o nosso primeiro passo é o fluxo de ideias. Então, beleza, a gente olhou ali o tema, a gente pensou em várias coisas, nosso cérebro começou a processar todas aquelas informações. Agora, a gente vai começar, né, a contextualizar o nosso texto. A gente vai para a nossa segunda etapa, beleza? Eu já dei um spoilerzinho para vocês, já falei sobre possíveis contextualizações, possíveis teses. Então, é nesse momento que a gente vai escolher o que a gente quer de fato. A nossa introdução, ela é composta por duas etapas. A primeira é a contextualização, ou seja, quando a gente pega uma referência, algo que remeta ao tema, que seja interessante sobre esse tema, beleza? E depois a gente vem com o nosso posicionamento, ok? Eu vou ler aqui com vocês um trechinho, a introdução da nossa redação exemplar, para vocês verem como é que a gente escolheu abordar as redes sociais como forma de ativismo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, segundo o escritor britânico Oscar Wilde, a insatisfação é o primeiro passo para o processo de um homem. Nesse sentido, é fato que o descontentamento e a necessidade de mudança vem tomando conta do ser humano, o que ficou claro nas manifestações de 2013 sobre não é pelos 20 centavos em que as redes sociais tiveram um grande papel em relação à disseminação de informações e mobilização da população. Olha só, essa aqui é a nossa contextualização, beleza? Agora a gente vai ver a tese. No entanto, ainda que as redes sociais estimulem o ativismo, seu mau uso pode influenciar a população a permanecer somente no plano virtual. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente escolheu usar a dialética, né? A gente ressaltou a importância das redes sociais, inclusive na nossa contextualização a gente mostrou que uma das nossas maiores manifestações nos últimos anos, as de 2013, foram incentivadas pelas redes sociais. Eu me lembro muito bem de como o Facebook reunia, marcava ponto de encontro e tudo mais. Então, de fato, foram essenciais, mas foi importante ali as pessoas terem ido às ruas também, né? O que nem sempre acontece. Muitas vezes as redes sociais fazem com que a gente permaneça só ali e aquilo se perca de alguma forma, beleza? Vocês também repararam que a gente usou uma citação do Oscar Wilde, que é muito legal. A gente usou essa citação para mostrar que manifestar, que estar descontente com a situação é sempre muito importante para que haja, de fato, mudanças, né? Então é isso. Vamos ao nosso próximo passo. Bom, pessoal, vamos agora ao passo 3. A gente já fez o fluxo de ideias, a gente já contextualizou e apresentou o nosso tema. Agora a gente precisa estruturar os nossos argumentos, tudo bem? Como eu falei para vocês, aqui na nossa redação exemplar, a gente escolheu utilizar a dialética. Então a gente precisa, em primeiro lugar, falar sobre os pontos positivos do ciberativismo, né? Como ele atuou de maneira positiva. E depois a gente vai problematizar isso, já que a problematização desse ativismo virtual é o nosso argumento mais forte, tudo bem? Eu vou ler com vocês agora os nossos dois parágrafos de desenvolvimento. Ah, Bruna, precisa de dois parágrafos? Sim, a gente precisa de dois parágrafos. Tem gente que faz três, mas eu particularmente sempre gosto de deixar claro que eu prefiro dois, porque eu acho que fica mais completo. Vamos então ler o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento da nossa redação exemplar, ok? Em primeiro lugar, é importante destacar a relevância do ciberativismo atualmente, já que as redes sociais possuem um grande potencial de alcance. Dessa forma, é simples perceber que os acontecimentos modernos não passam despercebidos, uma vez que é muito simples compartilhá-los e manifestarmos nossa opinião sobre eles. Um grande exemplo disso foi o caso do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, que alcançou diversos países e estimulou muitas campanhas antirracistas na internet e também levou inúmeras pessoas às ruas. Então, nesse primeiro momento, a gente mostrou aqui o quanto a internet tem esse potencial de alcance e, recentemente, o quanto ela foi útil para disseminar informações e fazer com que as pessoas se manifestassem contra o racismo e pessoas negras, principalmente, mostrassem o quanto é importante que a gente reconheça pequenos casos de racismo que estão super enraizados na nossa sociedade. Então, teve uma proporção bem legal isso. Então, a gente achou interessante, até porque é um fato bem recente, mostra que a gente está antenado, a gente está por dentro do que está rolando. Então, bem legal utilizar isso aqui no texto. Vamos ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Entretanto, devido à efemeridade dos acontecimentos no mundo odierno, o engajamento retorna às redes virtuais em um curto período de tempo. Dessa forma, o ativismo virtual, muitas vezes, dá espaço às ruas desertas, sem manifestantes e, principalmente, sem organização. Nas palavras do sociólogo Manuel Castells, uma vez que não basta apenas criticar na internet, é necessário que o movimento seja visível. A inércia do indivíduo, que só se revolta online, não é saudável para os movimentos sociais. Um exemplo disso está nas manifestações políticas. O movimento das redes sociais é imensurável, a presença nas ruas, porém, é mínima. Diante desse quadro, é importante propor medidas que não só alavanquem esses movimentos, mas também levantem os ativistas das cadeiras de seus computadores e os levem às manifestações reais. Então, o que a gente fez aqui nesse segundo parágrafo? Ele está tudo conectado com o primeiro, a gente já começa com um conectivo de adversidade, o entretanto, para exatamente quebrar a expectativa do que a gente vinha falando, já que a gente optou pela dialética. E aqui a gente fala que as coisas nessa sociedade líquida, tudo muito rápido, tudo muito efêmero. Então, ele fala que o engajamento retorna às redes virtuais em um curto período de tempo, sendo que lá no final do primeiro desenvolvimento, a gente falou que essas manifestações antirracistas, elas até estimularam muitas pessoas a irem às ruas protestar, mas a gente pode perceber já que as coisas voltaram ao plano virtual, as pessoas pararam de fazer barulho nas ruas e tudo mais. Então, esse parágrafo critica exatamente isso, e ele usa um argumento de autoridade para falar sobre a importância de também ir às ruas, de fazer um barulho maior, incomodar para que, de fato, haja mudanças no cenário que a gente precisa de mudanças. E o maior exemplo disso é a questão política. A gente está o tempo inteiro nas redes sociais criticando governos, todos os tipos de governos, não estou falando de um especificamente, a gente está falando de vários, a gente está sempre reclamando de corrupção, etc., mas nas ruas, de fato, a gente não está pedindo reivindicando mudanças. Então, é isso que é problematizado aqui no nosso parágrafo, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao nosso quarto e último passo, que é o impacto. O que vem a ser o impacto? É o momento em que a gente mostra para o nosso corretor o quanto esse tema é relevante e que, por isso, ele precisa de propostas de intervenção. O Enem, ele obriga a gente a intervir na nossa problemática, beleza? Criar possíveis soluções que amenizem, pelo menos, aquilo que a gente problematizou, ok? E para que essa proposta seja eficiente, a gente precisa dizer quem vai ser responsável por ela, o que vai ser feito, como vai ser feito e por que isso deve ser feito, tranquilo? Vamos ler aqui o exemplo que a gente utilizou na nossa redação exemplar para isso ficar mais visível, pautável para vocês. Torna-se evidente, portanto, que apesar de ser uma grande ferramenta nas reivindicações populares, a internet pode ajudar a desorganizar movimentos. Para resolver esse problema, a mídia e as ONGs em parceria podem trabalhar em comerciais de TV, programas, debates e campanhas a necessidade de o povo se manifestar presencialmente, lutando pelos seus direitos com propostas e movimentos concretos. Além disso, em um contexto de nascimento de indivíduos já conectados à internet, a escola pode trabalhar em discussões e aulas temáticas, a necessidade de sair às ruas e lutar por direitos, o que já existe no Brasil, mas buscando resultados objetivos, precisa ser muito maior. Então, aqui a gente colocou primeiro esse peso, essa responsabilidade na mídia e nas ONGs, de disseminar essa importância das manifestações a partir de propagandas, campanhas, etc. E depois a gente trouxe uma coisa que é muito relevante, as pessoas que nascem hoje em dia, elas já nascem inseridas num contexto virtual. Então, desde cedo, as escolas, elas podem começar a mostrar o quanto é necessário utilizar as redes de maneira eficaz, mas também sair desse âmbito e buscar medidas mais eficazes para as mudanças que todos nós queremos. Belezinha? Então, esse foi o fechamento da nossa redação exemplar. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo e quer ver outros vídeos como esse, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para vocês sempre saberem quando rolar alguma novidade, ok? Não se esqueçam de que aqui na descrição do vídeo tem também o link para vocês baixarem essa redação exemplar que a gente acabou de analisar. E para assinar o Descomplica com desconto, é só pegar o link aqui na descrição do vídeo e lá vocês vão encontrar aulas incríveis de redação desde estrutura à discussão de eixos temáticos e temas e vocês também vão poder enviar a redação de vocês e tê-las corrigidas, né? Com feedbackzinho, a nota e os comentários sobre o que precisa melhorar, tá bem? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar com vocês aqui falando sobre esse tema que é super relevante. Até uma próxima. Grande beijo. O tema de hoje é os... É... Gente, pera. E já que a gente... Tá muito cansada. A importância das redes sociais... Essa vai ser a última, primeiro.